Vendendo as refinarias, Bolsonaro vai resolver o problema econômico dos Estados Unidos e aprofundar os nossos. O Brasil, com o PT, era a sexta economia no mundo, passando a Inglaterra. Com Bolsonaro estamos na décima terceira. O Brasil, em 2019, no prazo de 12 meses, pagou 25 bilhões de reais aos Estados Unidos na importação de gasolina e diesel. Bolsonaro quer vender metade das refinarias e já anuncia a venda de três, com certeza para resolver os problemas econômicos dos Estados Unidos, cujo PIB está despencando. PIB dos Estados Unidos cai 0,9% e chance de recessão aumenta. As refinarias da Petrobras são as principais ferramentas que os governos do PT usaram para vender os combustíveis baratos. Alguém em sã consciência acredita na boa vontade dos novos donos das refinarias para, por exemplo, desatarmos o nó dos combustíveis dolarizados? Bolsonaro não só bateu continência para a bandeira americana, como está a seu serviço. Aliás, um dos primeiros atos de Bolsonaro foi dizer aos americanos, dentro da embaixada brasileira nos Estados Unidos, que tinha que desconstruir muita coisa. É isso que Bolsonaro está fazendo e muito bem. Já que a política dos Estados Unidos para os países latino-americanos é de fornecedores de matéria-prima. E não podemos esquecer que Bolsonaro defendeu o fuzilamento de FHC no programa do Jô Nagô por vender estatais e petróleo. Agora Bolsonaro quer vender todas as estatais. Será que Bolsonaro ainda defende fuzilamento para quem vende estatais e petróleo? Dê um like e inscreva-se em minhas redes sociais. Inscreva-se mesmo, meu amigo, minha amiga, para me dar essa força. Beijo no coração e obrigado pela atenção.